Mas o que é fé? Qual a definição de fé? Alguém fala assim, ah, eu sei, eu comprei um bilhete e hoje eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Isso não é fé. Ah, eu fiz o Enem, eu tenho fé que eu vou acertar todos. Não, isso não é fé, se você não estudou, você vai errar. Não tem que ter fé aí, aí não é fé. Porque isso é uma coisa lógica, racional, não é fé. O sorteio também não é fé, é probabilidades, não tem que ter fé. Não vai mudar o número que cair lá na bolinha, na hora que cair, na hora do sorteio, do bilhete premiado. Não vai acontecer, por mais fé que você tenha, eu costumo brincar às vezes, quando eu estou dando palestra, eu falo em empresas, palestras de segurança, eu falo muito de segurança e de que segurança não é uma coisa que você deixe à mercê do acaso. Que, ah, vamos torcer para não acontecer, vamos ter fé que não vai acontecer o acidente. Se você não prepara tudo, e aí eu brinco com a plateia, eu falo assim, vocês acreditam no poder da mente? Vocês acreditam que se eu subir nessa escada aqui, mexer na alta tensão, sem tomar todas as precauções, desligar a corrente, etc., se todo mundo aqui pensar positivo, não vai acontecer nada para mim, né? Aí uma parte da plateia fala assim, eu acredito, a outra fala que não. Vamos fazer um teste, então, ver se o poder da mente funciona. Aí eu digo assim, quem acredita no poder da mente, levante a minha mão. Aí eu fico olhando para a minha mão para baixo e não levanta a minha mão. Ninguém consegue, é um auditório de 200, 300, 500 pessoas fazendo o poder da mente e minha mão não levanta. Então não tem poder nenhum para fazer levantar a minha mão. Fé não é isso. Fé é explicado em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 6. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Certeza e convicção. No quê? No que é palpável? No que é racional? No que é lógico? No que é material? Não. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Mas o importante da fé, dentro do contexto do cristianismo, não é a fé em si. Mas em quem eu coloco a minha fé? O endereço da fé? O depositário da fé? Onde eu dirijo? É como, vamos pensar em fé, como se fosse um desses negocinhos de raio laser que a gente usa em apresentações, que você aponta no quadro lá, ele mostra a palavra da qual você... Fé é onde eu dirijo esse raio laser, que é o importante. Não a coisa em si. Onde ele vai ser apontado? Onde ele vai encontrar? Onde ele vai encontrar com algo? E esse onde, na verdade, é um quê? A fé em Deus e na sua palavra. A fé em Jesus Cristo como Salvador. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ler o contexto todo, que eu acho que é interessante e vai fazer mais sentido se nós lermos do versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, até para acreditar na criação, precisa fé. Alguém fala assim, não, mas aconteceu o Big Bang e aí os mundos surgiram e tal, legal. E quem que criou o Big Bang? Quem criou esse fator que deu início? Não, Deus criou as coisas. Deus falou, os mundos surgiram. Deus falou. E aqui é o que fala. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, o levaram da terra. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galado a dor dos que o buscam. Tem uma outra versão que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, um missionário uma vez foi pregar o evangelho para uma tribo de índios do Equador, e antes de pregar o evangelho ele precisava aprender a língua dos índios, depois de aprender a língua dos índios, criar um vocabulário, porque era um idioma ainda não escrito, ninguém sabia falar, só os índios. Então ele ficou vivendo meses naquela tribo, aprendendo tudo na base do que que é isso, o que que é aquilo, o que é aquilo outro, fazendo, criando os verbos, os adjetivos, os substantivos, criou toda a gramática para depois conseguir falar a língua dos índios, a gente pensa, olha o trabalho, para só então pregar o evangelho para eles. E quando ele chegou na palavra fé, não havia nenhuma palavra naquela língua indígena que representasse fé. E ele pesquisou de toda maneira, perguntou para todo mundo e não tinha uma palavra. Até que ele descobriu uma palavra, ou na verdade foi uma expressão, que dizia tudo o que era fé. Eles viviam em grandes ocas, a gente conhece aquelas ocas que são enormes na Amazônia, os índios da Amazônia, da região amazônica, eles constroem uma grande estrutura de madeira, coberta de palmeiras, de folha de palmeira, e lá dentro tem várias estacas, várias pilares, vários postes de árvores, e depois tudo isso trançado em cima, com cipós e com coisas. E à noite, todos dormem lá dentro, em redes, todos vão para as redes, só que tem animais selvagens, e ninguém vai dormir no chão, para ser comido por uma onça. Então o que eles fazem? Eles trepam naqueles postes, amarram a rede em um, amarram a rede no outro e dormem lá em cima. Então fica todas aquelas redes penduradas no alto, longe do salto de uma onça, então ficavam aquelas redes. Então ele olhou aquilo e ele descobriu que tinha alguns postes daquele onde os índios não amarravam a rede. E aí ele foi perguntar por quê? Porque está podre. Porque está podre. Eles só podiam amarrar a rede num poste que eles realmente confiassem, porque senão eles caíam lá de cima e quebravam o pescoço e morriam. Então ele usou para traduzir a palavra fé, fé em Jesus, ele traduziu amarrar a rede em Jesus, que foi a maneira que os índios entenderam o que era realmente crer em Jesus, depositar fé em Jesus, amarrar a rede em quem nunca vai ser abalado, em quem nunca vai apodrecer, nunca vai cair, nunca vai quebrar, que vai dar uma segurança eterna.